A Gáricos é um bom elemento para trabalhar isso. A Gáricos nos caras é muito bom para trabalhar esses processos de desequilíbrio da realidade. Onde está a minha realidade? Qual é a minha realidade? Eu tenho que acordar todo dia, trabalhar, feito um burro, ganhar um salário pouco ali no final do mês. Eu tenho que morar longe, eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que chegar em casa e aguentar aquela mulher. Aquele marido vai chegar em casa e eu tenho que aguentar ele. Que realidade é essa? Eu dou conta dessa realidade? Aí eu vou começar a fugir dessa realidade. Só que eu começo a fugir tanto que a minha realidade perde a sua consistência. Ela perde a sua condição de existir. Aí eu vivo numa e noutra, vivo numa e noutra. Quando aqui incomoda, eu corro para lá. Quando lá não satisfaz, eu volto para cá. Eu fico nesse vai e vem. E quem é que resolve isso? A homeopatia vai trabalhar os desequilíbrios energéticos. Vai trabalhar a condição de fortalecer aquela criatura. Mas o que vai trazer a saúde para essa pessoa? O que vai trazer o equilíbrio? A primeira coisa para você se equilibrar na sua realidade é assuma a sua realidade. Reconheça a sua realidade. Qual é a sua realidade? Essa pergunta a gente tem que estar jogando para o paciente. Qual é a sua realidade? O que você faz com a sua realidade? Quem construiu essa realidade? Quem pode mudar a sua realidade? É a droga? É o psicotrópico? É o medicamento químico? É a ritalina? É a fluoxetina? É o daime? É a maconha? O que vai mudar a sua realidade? O que vai mudar a sua realidade?